Com o Kleber ao vivo aqui comigo novamente, policiais de Pirapózinho estão realizando hoje uma operação contra o chamado golpe do Pix, com certeza você já ouviu falar. Kleber está comigo aqui novamente porque agora ele vai falar sobre esse assunto, operação importante também na região de Presidente Prudente. Amigo, me conta o que aconteceu até o momento também para a gente atualizar o nosso público de casa. Isso mesmo, Josi, mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo de casa. Operação muito importante, até porque esse tipo de golpe tem se tornado bastante comum em todo o país e a vítima, uma dessas vítimas na verdade é a Lidy Pirapózinho, então foi onde iniciou a investigação. Só que os policiais identificaram esses suspeitos na capital paulista, por isso esses dois mandados de busca e apreensão de hoje foram cumpridos lá na capital, cinco aparelhos celulares foram apreendidos. Além disso, os policiais também já ouviram suspeitos de envolvimento de integrarem essa quadrilha. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é desarticular esse grupo criminoso. Também tem um efeito pedagógico, ou seja, servir de exemplo para outras pessoas, para outros criminosos que estejam nessa prática de que esse crime não compense, de que a polícia está se aprimorando também para poder chegar até eles e para poder acabar com essa prática criminosa que acaba trazendo prejuízo para muita gente. Infelizmente, conforme a tecnologia avança, os criminosos também vão mudando sua forma de agir, vão migrando para este tipo de crimes. Além disso, também a Polícia Civil diz que o objetivo é ressarcir os danos à vítima, tanto é que esses suspeitos que já foram identificados, foram ouvidos, a polícia já conseguiu a emissão de boletos judiciais para que eles possam ressarcir o prejuízo que a vítima sofreu. E isso, claro, além de responder criminalmente também pela prática, tanto é que eles serão indiciados já nos próximos dias. Então, o que nós temos de informação por enquanto é isso. E, claro, o que é importante para as vítimas, quando acabam caindo nesses golpes, que procurem a polícia. Porque a gente sabe que a prática de estelionato é muito difícil da polícia chegar até esses criminosos, ou quando chega o dinheiro já não dá mais para ser rastreado. Mas a polícia também, assim como os criminosos acabam evoluindo, a polícia também aprimora as suas tecnologias, tem conseguido identificar esses golpistas. É importante que as vítimas procurem a polícia, tanto para que elas possam, se identificado, o autor, serem ressarcidas, quanto também mostrem para a polícia que tem essa nova modalidade, para que a polícia possa investigar e possa, pelo menos, acabar com essas quadrilhas para que outras pessoas não sejam vítimas, né, Josi? É isso mesmo, amigo. É importante que quem for vítima faça o boletim de ocorrência. De repente você fala, ah, vou deixar para depois, ou não vão fazer porque não vai acabar resolvendo nada, também não resolve. Você tem que fazer a denúncia, você tem que registrar um boletim de ocorrência, procurar a polícia também, para que a própria polícia tenha essas informações, né, para que identifique também outras vítimas. De repente tanta gente é prejudicada e acaba não fazendo a denúncia, o que atrapalha também, né, a gente não consegue ter uma dimensão do agir aí dessa quadrilha aqui em toda a nossa região. Obrigada, amigo, até o momento, pelas informações. Temos a sonora com o delegado, a entrevista? Pode colocar na tela, então, para a gente acompanhar. Temos hoje a operação com o apoio do setor do Departamento de Capturas da capital. Na Zona Leste, cumprimos dois mandados de busca e apreensão no bairro Guayanazes, oito policiais civis envolvidos, além de escrivães e delegados, e cumprimos, conseguimos nessa data, apreender cinco celulares que vão possibilitar o prosseguimento investigativo, além do principal, que é o ressarcimento já feito em boleto pelos conduzidos à delegacia de polícia, interrogados e indiciados, que já, inclusive, pagaram o boleto judicial ressarcindo a vida. Obrigada ao doutor Rafael, que gravou conosco, obrigada pela entrevista. Kleber, obrigada para você também. Qualquer novidade, você chama a gente aqui no BG.